Campeonato Pernambucano nos aflitos náutico e esporte na cobrança do Córdena Ailton usa a cabeça Schlape nela pra faturar o primeiro 1 a 0 esporte Logo no início do segundo tempo Augusto dá um toque pro zagueiro Romildo Ele enche o pé, quer ver só? Olha aí ó Agora Romildo, tá aí, 1 a 1 no placar O esporte passa a frente de novo, Sérgio Alves é lançado, entra na área Se joga no chão quando encontra o goleiro O juiz marcou o pênalti, Marcos Vinícius faz 2 a 1 esporte Escanteio pro náutico, cabeçada de Haroldo, goleiro lá, Márcio larga, Erasmo enche o pé Final, náutico 2 esporte, também 2, o gol foi de Erasmo